Resultados da rodada 25 Juventude 1, Havaí 1 Bragantino 2, Palmeiras 2 Atlético Paranaense 1, Fluminense 0 América Mineiro 2, Curitiba 0 Flamengo 1, Ceará 1 Corinthians 2, Internacional 2 Fortaleza 1, Botafogo 3 Atlético Goianiense 0 Atlético Mineiro 2 Cuiabá 1, São Paulo também 1 Para fechar a rodada, teremos o jogo amanhã Santos e Goiás Faltando apenas uma partida para completar a 25ª rodada Classificação do Campeonato Brasileiro 2022 é a seguinte Primeiro, Palmeiras com 51 pontos Seguido de Flamengo com 44 pontos Em terceiro aparece o Corinthians com 43 pontos Também com 43 pontos aparece o Internacional Na quinta colocação vem o Fluminense com 42 pontos Na sexta, também com 42 pontos, o Atlético Paranaense O Atlético Mineiro vem na sétima colocação com 39 pontos Seguido pelo América Mineiro com 35 pontos O Santos com 34 pontos O décimo colocado, o Bragantino com 32 pontos Décimo primeiro, o Goiás com 32 pontos Décimo segundo, o Fortaleza com 30 pontos Décimo terceiro, o Botafogo com 30 pontos Décimo quarto, o São Paulo com 30 pontos Décimo quinto, o Ceará com 28 pontos Décimo sexto, o Cuiabá com 26 pontos Décimo sétimo, o Coritiba com 25 pontos Décimo oitavo, o Havaí com 24 pontos Décimo nono, o Atlético Goianiense com 22 pontos E em vigésimo, o Juventude com 18 pontos Para a próxima rodada, a rodada 26 Teremos os seguintes confrontos Atlético Mineiro e Bragantino Quarta, 7 de nove às 17 horas No sábado, 10 de nove às 16 horas e 30 minutos Vão se enfrentar Internacional e Cuiabá Ceará e Santos Às 19 horas do sábado Fluminense e Fortaleza No sábado, às 21 horas Palmeiras e Juventude Já no domingo, a partir das 11 horas da manhã Havaí e Atlético Paranaense E também às 11 horas teremos Botafogo e América Mineiro Às 16 horas, teremos o confronto entre São Paulo e Corinthians Às 18 horas, Curitiba e Atlético Goianiense Às 19 horas, Goiás e Flamengo Às 18 horas, Goiás e Flamengo